Vamo nessa! A cadeia cristã tá chegando! Isso a pessoa é esse! Vamo lá! Se for do meu coração! Deixa! Deixa! Deixa a pessoa! Essa é a cruz! Vamo nessa! Só vou levar na minha emoção O que cabe no povo, se não tem o coração Nossa história é paixão! É pra ter a raiz! É pra ter a raiz! Só vou levar na minha emoção O que cabe no povo, se não tem o coração Nossa história é paixão! É pra ter a raiz! 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 Vai jogar! A ponte da sabedoria! Simbrando-se magia! O santo rei João Solar! Com o balançado deão! E na luta do reino com o futebol O hino com o futebol Inventou e venceu cada hora! Onde nasce a fantasia! Com o citares! Com o citares! Com o citares! Com o citares! Com o balançado deão! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL